Um veterano que me perguntou assim, como que a sua irmã te chama? E ela não falava Nora, ela falava Noia. Noi, 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 Noi. E eu escrevi Noa, Noi. Pus um ar de agronomia, virou Nonoia. E aí todo mundo começou a me chamar de Noia. E naquele tempo, Noia não tinha nada a ver com a gíria que hoje... O primeiro nome da escola era Escola Tazaza, apelido da minha mãe. Mas não pegou, era sempre Escola da Noia. Depois eu mudei pra Escola Viva, não pegou, era Escola da Noia. Estação Escola, não pegou, era Escola da Noia. A minha irmã mais velha falou, assume de uma vez que é Noia. E ela inventou uma sigla, Núcleo de Orientação Integral da Aprendizagem. E assumimos o Noia, mas confesso que, dado a corporalização da gíria, até eu fico um pouco incomodada. Eu queria mudar pro nome Núcleo, mas os ex-alunos não querem. Esse é o meu problema.